Bom dia pessoal, mais um dia se iniciando com vocês aqui com o programa Wagner Dorin. Sou um tema profissional, orientador espiritual e médio. Hoje, com esse tema maravilhoso, sintonia, intuição e telepatia. Um dia que se inicia maravilhoso, com uma energia maravilhosa, uma energia de muita luz, de muita paz. Quando você vê que eu estou dando uma viradinha, é porque ao mesmo tempo eu estou ligando os computadores, quer dizer, eu estou compartilhando, eu estou abrindo o Facebook, estou abrindo o YouTube, estou abrindo o Instagram. Então, é tudo isso que estamos começando, abrindo uma energia maravilhosa com vocês. E aqui agora eu estou abrindo também o Instagram, ou ao vivo no Instagram aqui. Bom dia pessoal do Instagram. Então, é tudo isso que vai acontecendo na nossa vida, uma energia maravilhosa, uma energia de muita paz, de muito amor. Hoje, eu tive a intuição de passar esse tema, eu procurei entrar em sintonia comigo mesmo, porque esse tema é importante, então temos que ter uma sintonia com nós mesmos. Eu procurei, eu vim no carro agora pensando, é um tema bom, é um tema legal, Deus me coloca em sintonia com esse tema, me coloca a frequência desse tema, me coloca se é bom. Então, eu automaticamente, eu sinto uma energia muito positiva com vocês, porque nesse momento eu estou entrando em sintonia com vocês do Instagram, com vocês do YouTube e com vocês do Facebook. E futuramente mais algumas redes sociais também, que pretendemos a TV Galáctica, que vai se expandindo, entrar em sintonia com vocês. Gente, eu hoje recebi um tema, recebi um muito bonito, uma oração, né? Orando por vocês todos, chama Ore por Você. E foi ontem, 13 de 3 de 2020. Senhor, confesso que não é fácil controlar minhas emoções. Oro para que o Senhor me dê o tipo de força capaz de controlar todas elas. Não quero ser dominado, dominada pelas emoções. De jeito nenhum, ajude-me a nunca explodir ou dizer coisas das quais me arrependo ou me arrependa. Ajude-me a não guardar raiva em mim, vindo a adolecer por isso. Conceda-me um coração apaixonado, amoroso, paciente com as outras pessoas, de modo que eu não venha a ser tentado a irar-me contra ninguém. Toma conta de mim, vida. Toma conta da minha vida em cada minuto deste novo dia, deste novo amanhecer. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que vocês acreditam, eu peço, eu agradeço, está feito, está feito, está feito, amém, amém, amém. Não tem de quem foi que recebeu essa intuição para escrever essa oração tão bonita, né? Porque eu gosto de ler o que recebo no meu WhatsApp. Vocês estão vendo aí embaixo, vocês querendo mandar oração, mandar simpatia também, vocês podem mandar, porque eu vou estar falando aqui na TV Galáctica. Amanhã eu vou fazer, eu não sei o horário certo, porque eu vou estar no sítio, lá a internet é ruim, mas eu vou procurar fazer ao vivo e estar colocando para vocês esse programa no mesmo horário, vou procurar fazer no mesmo horário, não tenho certeza que se vai conseguir subir no mesmo horário. Bom dia, vamos ver aqui. Bom dia, Leonor, Sussuave, Maria VS, Malu Moraes, Ana Pires, Cíntia Rojas. Cíntia Rojas é uma apresentadora da TV Galáctica, que ela está aí para voltar. Ah, Cíntia, volta para a TV, Cíntia, o pessoal está te aguardando. Gente, ela fala de vários temas, ufologia, fala de várias raças extraterrestres, ela fala de muitas coisas, como eu disse, né? A intuição, a energia, a frequência. Então, ela entra na frequência dos extraterrestres, ela entra na energia também da espiritualidade. Eu, quando comecei a minha vida no Kardec, o presidente da casa, ele olhava para a gente e falava vocês têm que aprender a falar com telepatia, vocês têm que aprender a olhar um para o outro, entrar em frequência, em sintonia um com o outro, para não precisar abrir a boca. E foi lá que eu comecei a ter a telepatia, né? De falar com algumas pessoas que já sabem falar em telepatia, de receber em telepatia dos extraterrestres, já falar com os animais por telepatia também, né? Porque os animais falam com você, né? E automaticamente eles falam e você fala, ah, eu fui intuitivo, às vezes está pedindo água, está pedindo comida, está pedindo carinho, está pedindo alguma coisa para você, está te avisando, o gato especialmente, o cachorro. Então, você entra em sintonia com ele, você entra em telepatia com o seu animal, porque o seu animal é uma vida. Mesmo um inseto, uma planta, né? Tem muita gente que entra em sintonia com uma planta. Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante que aconteceu em Mato Grosso, na nossa viagem, que a gente foi para o Roncador. Vou colocar um videozinho e vocês vão ver alguém que vocês conhecem. Espera aí que eu vou virar aqui de lado, porque... Ah, vou ficar quietinho aqui, eu já volto aí. Gostou da pedra aí? Essa pedra se chama SS Raya. Dizem que são estruturas fenícias. Aqui em cima também tem. Quando eu coloco a minha cabeça aqui, ó, minha testa, aqui, ó. É que choveu, por isso que eu estou chegando aqui. É como se tivesse um túnel, tipo triângulo, me puxando, igual, sabe... Como é que fala? O trem, aquele trem do Playcenter, que você vai entrando no meio de tudo, é mais ou menos essa sensação, quando eu coloco a testa aqui. Aqui na pedra. Interessante essa pedra. Vocês viram que a Karen aí, ela está entrando em sintonia com a pedra, né? E vamos falar que aí dentro tenha uma frequência, uma energia. Vamos dizer que more aí dentro, até um extraterrestre, que fale com ela em telepatia, né? Porque pode... Tudo acontece, gente. Você pode entrar em sintonia com uma pedra, com um cristal, com uma energia direto, você colocando a cabeça especialmente, abraçando uma árvore, você pode entrar nessa sintonia maravilhosa, né? Nessa sintonia de muita paz, de muito amor. Você pode entrar... A intuição que você tem na hora de estar em conexão com essa pedra. E automaticamente você vê que ela está entrando em sintonia realmente com a pedra, né? Ela entra em sintonia totalmente com a pedra. E isso é o que temos entre nós. Que cada um de nós tem... É determinado, tem um padrão vibratório. Essa é uma forma com a qual relacionamos com o mundo utilizado os nossos veículos de canal. Nosso corpo, se comparamos a um ser humano com um rádio desses antigos, né? Que emite uma determinada onda. Uma onda eletromagnética de acordo com a sintonia que escolhemos e que podemos mudar a sintonia do rádio a qualquer momento. É o que você sente. Ela entrou em sintonia com aquela pedra. Eu entro em sintonia com os meus animais, eu entro em sintonia com as pessoas. Por exemplo, eu sinto daqui quando um cliente que passa comigo, um paciente que passa comigo, ele não está bem. Quantas vezes eu estou no sítio e falo nossa, eu vou fazer uma magia agora, uma magia com as ervas, uma magia com os grãos, vou usar um pouco da água da nascente, vou usar alguma magia do fogo, vou fazer uma fogueira e vou sintonizar com aquela pessoa que está necessitando na hora da cura, daquela energia na hora que ela está precisando. Então, tudo isso é uma sintonia. E automaticamente, nós conseguimos entrar em vibração na frequência daquela pessoa, na sintonia daquela pessoa. e você tem a intuição ou quantas pessoas automaticamente ela pensa em você e ela de longe ela fala em telepatia, estou precisando de você, não estou bem nessa hora, eu consigo sentir também. Aí automaticamente eu respondo daqui, eu estou bem, calma que eu já estou chegando aí. E às vezes eu mando em áudio, já estou indo para aí, você vai sentir que eu estou colocando que também tem o desdobramento, que a gente faz é uma energia, mas fica o desdobramento para um outro programa. Já entrei em outra coisa que não tem nada a ver com o tema, né? Vamos lá. O que ocorre, então, é que o pensamento desconecta uma corrente vibratória do mesmo padrão que a nossa. E daí em diante temos que estar atento para que não ficamos conectados a estar a esta corrente que geralmente é potencializada por ser alimentada por outra emissores do mesmo padrão de pensamento. Então, quando você entra numa palestra, quando você entra num teatro, você entra no cinema, todo mundo está ali naquela sintonia daquele filme. Então, todo mundo está naquela onda daquele filme, está na onda daquela peça de teatro. Você assiste um jogo de futebol, todo mundo está em sintonia, energia naquilo que está acontecendo. Então, tem vários tipos de lugares como eu estou em sintonia com vocês. Eu estou em sintonia que nem as flores aqui atrás, com a água, com as pedras. Estou em sintonia aqui hoje também com o meu baralho. Eu sempre falo para os meus alunos que você tem que entrar na sintonia do baralho, na frequência do baralho. Deixar a sua intuição. você joga o baralho, aí você tira uma carta da criança, aí você fala para a pessoa, olha, pode ser que você esteja, alguém, vai ter um bebê aí, ou que seja uma cegonha, ou tem uma criança, a sua criança não está bem, mas também pode ser um renascimento, porque você entra na intuição e fala, não, sabe o que eu estou vendo aqui? A criança, ela está regando uma flor, ela está em cima de uma pedra, falando que você tem que ser mais firme, então você tem que também entrar na frequência da pessoa, entrar na energia da pessoa e automaticamente deixar a energia da pessoa também responder para você, porque na verdade a frequência da pessoa entra em sintonia com o baralho, entra em sintonia com a mesa cósmica cigana, ela entra em sintonia também com o pêndulo, pêndulo, porque você tem que entrar na energia dela para ir no relógio, você tem que entrar na energia dela para pedir a cura, para pedir no baralho terapêutico que faça a energia para ela, então tudo isso, pessoal, depende de vocês, entrar na sintonia, então são coisas que realmente a gente não tem explicação e às vezes você encontra a pessoa que você fala eu já conheço essa pessoa e aí automaticamente aquela pessoa ela olha para você e você e ela ela pensa em você, entra na sua sintonia e telepaticamente parece que ela está falando com você e muitas vezes é assim que começa a telepatia ela está falando não, você lembra a gente se encontrou há 15 anos atrás se encontrou há 20 anos atrás aí você começa a entrar na sintonia dela começa a entrar na energia dela e começa a sentir nossa, ela está falando comigo aí você não acreditando na sua intuição você dá um jeito de chegar até a pessoa e fala olha você é fulano você é cicrano vamos lá a intuição a intuição é mais sentida do que é pensada por isso é preciso saber escutar nossas emoções entender o que acontece em nosso mundo interior para encontrar a calma e o equilíbrio né por exemplo diz que diz que uma vez que conseguimos controlar e entender nossa emoção nos permitimos pensar em zen ou seja alcançar então o mental de cada de cada um e de calma profundidade né profunda para sermos mais um receptivo ao nosso interior e também ao nosso entorno nós mesmo temos que entrar em sintonia com nós mesmo nós temos que acreditar na nossa intuição e seja alcançar um estado mental de calma profunda para sermos mais um receptivo ao nosso interior e também ao nosso estorno as mensagens que a intuição costuma nos enviar são às vezes bastante complexas sensações de formas de palavras temos que saber interpretar 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 interpretá-las quanto mais liberdade damos à mente sem preconceito e barreiras mais nossa intuição se aflorescerá ela vai aflorar pessoal vai aflorar a sua intuição então deixa eu dar uma paradinha aqui e ver para vocês um banho também né porque todo olha gente tem uma coisa aqui muito legal uma simpatia de inhame para abrir o caminho essa simpatia é poderosa para quem está com os caminhos fechados e nada dá certo na vida profissional né e com muita fé e confiança você vai fazer assim vou passar o material para vocês dois inhames não precisa ser grande um prato branco quatro moedas de qualquer valores né e mel modo de preparar compre dois inhames né vocês já compraram pequenos abra o inhame no meio é sentido no sentido do comprimento né ponha num prato branco de sobremesa em seguida coloque duas moedas dentro de cada inhame num total de quatro né dois em cada um espalhe o mel por cima tudo mentalizando com muita fé o emprego que você quer a melhora no trabalho a abertura dos caminhos e com seu amor de volta de volta todo aquele amor que você está passando dentro da sua vida você vai pegar aquela aquele prato e você vai deixar num jardim perto da sua casa né você vai deixar perto no jardim da sua casa mas eu aconselho vocês um pratinho de plástico tá porque esse pratinho depois vai ter que ser jogado no lixo entendeu se você deixar na natureza a natureza não vai recolher normalmente eu prefiro deixar no jardim de casa deixar em casa pelo menos uns três dias e depois você coloca o pratinho o pratinho no lixo e coloca o inhame o inhame na natureza né as moedas você sabe que vai alguém que vai precisar vai acabar pegando entendeu então você vai com o pratinho deixa na natureza o inhame tira o pratinho entendeu pra quê porque a gente tem que ajudar também porque ele não vai dissolver o pratinho em plástico nem o de vidro se você for colocar então você pode fazer no de vidro e colocar no jardim tá bom esse é pra uma simpatia que é feita tá para abertura dos caminhos vamos lá realização dos pedidos vamos lá mais uma dica pra vocês pegue uma folha de louro a mais bonita que encontrar num galho que você pode encontrar solto também escreva de um lado da folha seu nome e no outro seu pedido você vai escrever na folha de um lado o pedido que você quer do outro lado seu nome acenda uma vela branca tá e diga louro que as fontes e a coroa você vai colocar essa folha de louro do lado da vela tá que as flores que as que o louro que as fontes a coroa do rei e dos vitoriosos nos passando traga-me a vitória no aqui e no agora realize o meu desejo esse meu pedido peço que me ouça e que eu tenha meu pedido atendido e assim é deixa a folha queimar você vai deixar do lado depois você vai queimar essa folha de louro com a vela você vai colocar a folha lá você vai deixá-la queimar pratinho no vidrinho do lado e você vai deixar também a vela queimar e isso é uma simpatia simples mas é assim você entra em sintonia você entra em energia e segue sua intuição também porque de repente eu falo uma folha de louro e você fala não a minha intuição está falando para mim não queimar a folha a folha de louro é para me deixar inteira a folha está me dizendo para mim colocar um papelzinho de preferência o papelzinho da cor azul tudo aqui eu estou fazendo tudo com cor azul o papel tá bom Malu Moraes eu gosto de fazer isso estou em sintonia com as pedras e as aves maravilha Malu Malu vamos lá a Cintia Rojas a telepatia é ativação de uma das 12 hélice de nosso DNA olha só e é verdade eu falei de DNA ontem com vocês a Cintia também está avisando que ela está melhorando que ela não está bem de saúde e logo ela vai estar com a gente aqui Dina Brandão eu estou escutando o que você fala e fiquei com um nó na garganta é uma sensação esquisita no pré-solar então quando eu entro em energia e vibração com vocês normalmente nós sentimos também porque eu entro em sintonia com vocês é a energia minha é a energia cigana é a energia dos acturianos é a energia de preto velho é a energia do guardião é a energia do galáctica é a energia da TV galáctica e esse na garganta você deve estar querendo soltar para fora uma das coisas que eu peço para as pessoas para soltar para fora coloque a mão aqui respira e respira três vezes ou você vai até o banheiro tomar um banho deixar a água cair hoje com media de Oxum você vê que eu coloquei as flores amarelas é bom hoje tomar um banho de lírio gente você pegar o lírio fazer um banho de lírio depois coar tomar um banho do pescoço para baixo para mamãe Oxum para abrir os caminhos trazer o ouro para você trazer energia maravilhosa trazer energia de Nossa Senhora Aparecida que na igreja católica é Nossa Senhora Aparecida mamãe Oxum mamãe Oxum gente ela anda toda de amarelo é linda tanto que quando a gente vai na cachoeira que tem umas pedras bonitas aqui atrás a gente pede a energia de mamãe Oxum e as pedras a gente pede a energia de Xangô então é uma energia maravilhosa vamos lá a inteligência intuitiva pode ser treinada a cada dia sempre e quando nós permitimos a ser mais livres de pensamentos e também receptivos a nossas emoções a intuição não é só uma coisa de mulheres todos os seres humanos dispõem dessas rajadas de luz mental dessa sensação do coração que nos guia para uma opção muito mais concreta no fim muito mais acerta vale a pena nos deixar guiar por essas e por essas linguagens tão especiais essa mensagem não tem fonte esse esse texto que eu li para vocês e vocês também tem que entender que também tem a canalização por exemplo eu canalizei a mesa cósmica cigana a canalização ela vem como um tubo de luz e entra assim na sua nuca e você vai tendo intuições você chama alguns chamam de intuição mas também tem a canalização que é totalmente diferente gente a minha mulher é uma canalizadora eu achava que era intuição que eu fiz a mesa cósmica cigana e tem uma mesa multidimensional de Melko e Zedek tá que também já foi canalizada por mim e brevemente vai ter esse curso aí também para vocês mas ainda falta decretos ainda falta muita coisa para essa mesa estar sendo lançada aí para vocês mas já estou colocando ela está no forno está indo é que a mesa cósmica cigana ela está trabalhando também agora a mesa cósmica cigana ela vai trabalhar também com a magia e passando nos cursos também algumas magias como trabalhar com grãos como trabalhar com ervas como trabalhar com as pedras como trabalhar com a energia das velas como trabalhar com a sua energia interior como acreditar que aquela intuição que você tem e ao mesmo tempo você conseguir falar mas eu já sei isso porque você também consegue lembrar das suas vidas passadas é um tema que vai ficar para as próximas aí e vocês podem estar passando o tema vamos lá que tem um pessoal aqui na no instagram elier gatos bom dia s vagana 11 bom dia ju ionara bom dia andrea m de 11 para harmonizar ambiente de trabalho para harmonizar ambiente do trabalho uma coisa que eu falo olha é bem simples gente é falar bom dia mesmo que o pessoal não fale bom dia para vocês sempre falar boa noite tchau bom descanso tá é sempre entrar sorrindo que vocês entrando com essa sintonia tá com essa frequência vocês vão ver que as pessoas mudam uma outra coisa que eu gosto de ter na minha mesa é sempre bala a pessoa chegou com aquela energia com aquela sintonia que não está entrando em sintonia comigo eu dou uma balinha para adoçar a boca dela para acalmar ela e uma outra coisa boa para você fazer no seu trabalho é ter um orgonite gente um orgonite para harmonizar o ambiente eu tenho vários orgonites energia da Karen Rodrigues né hoje eu não estou com o meu pingente porque hoje vou para o sítio eu ia eu e a Karen ia fazer uma palestra mas não vamos foi cancelado por causa do coronavírus né e todo mundo aí está com medo né do coronavírus então muitos eventos estão sendo cancelados né estão sendo cancelados e há muita coisa aí que o pessoal está falando e eu vou pesquisar junto com os apresentadores da TV Galáctica que é um tema maravilhoso eu acho que para todos e ver o que realmente está acontecendo para a gente não estar falando besteira né e tem muitos boatos aí que a gente vai ficar 15 dias dentro de casa tem outros boatos inclusive vocês podem estar falando aqui para mim estar falando agora com vocês então tem muita coisa que está acontecendo aí que a gente né é não sabe um simples resfriado pessoa já fica sabe o pessoal já fica com medo uma simples tudo que está acontecendo hoje antigamente era virose agora é o vírus ah eu estou deu piriri ah isso aí está tendo uma virose está tendo ânsia de vômito é virose agora todo mundo pensa no coronavírus lógico vamos nos prevenir o que a gente poder se prevenir não estar num ambiente muito cheio de pessoas né não é bom é o que estão falando eu não pesquisei sobre isso eu escutei isso da boca de terceiros não estou falando que isso é para vocês fazerem né eu minha vida é da minha casa para o galáctica do galáctica o máximo ir até o mercado ou comer almoçar fora quando dá né que eu gosto de comer em casa ir para o sítio para o galáctica para casa então a minha vida é essa então eu sou suspeito eu e a Karen de estar falando para vocês alguma coisa que é para a gente evitar mas eu não posso estar falando sobre isso do que eu realmente não tenho informações concretas vai estar passando essa informação para vocês então eu estou avisando já porque eu convidei vocês para ir lá no que a gente ia fazer a palestra eu e a Karen no Devalaia hoje à tarde e realmente não dá ah peraí Liliane Gomes de Oliveira dia 15 eu vou não entendi o que é dia 15 eu vou né mas vamos lá deixa eu ver no Youtube Youtube tem bastante coisa Rosimeire bom dia Aparecida Dorin uma ideia consulta 10 ao vivo vai aumentar seu público tá bom vamos lá é toda sexta-feira essa consulta é a pergunta eu já faço consulta online tá Bernadette oi bom dia Aparecida Carvalho um ser elemental é lógico a gente tem que entrar com os elementais da natureza com as fadinhas quando uma borboleta aparece eu Mato Grosso do Sul gente você é engraçado você entra na floresta né daqui a pouco começa uma plantinha só pra você e você sabe que é um elemental a fadinha falando oi pra você é Aparecida Carvalho uma simpatia para nascer para quem nasce uma simpatia para quem nasce a cada dia da semana uma simpatia para cada quem nasce a cada dia da semana vamos manter a vibração sempre elevada uma dica que eu dou sempre para as pessoas por isso que eu não sei o que está acontecendo porque eu não estou assistindo o jornal eu não entro naquela frequência do jornal que ele está falando eu não entro na sintonia à noite daqueles filmes pesados de tiroteio de brigas daquelas novelas onde dá muita discussão onde dá um monte de coisa eu tiro disso ontem mesmo eu cheguei em casa à noite eu tenho o costume de chegar já ligar a televisão ontem me deu vontade de ficar lendo algumas coisas por quê? porque eu preciso entrar em sintonia com os livros com os temas da TV Galáctica do meu programa porque eu preciso ler direitinho para vocês eu preciso ler em voz alta para me decorar porque você fala eu leio em voz baixa e decoro depende da pessoa eu por exemplo preciso escutar então eu tenho que ler para me escutar e eu quero cada vez melhorar mais então eu tenho que entrar em sintonia com o livro com o tema de cada dia aqui da TV Galáctica Taciana Gomes bom dia Velma do Sonato bom dia jovem Dorim que Jesus e seus apóstolos estejam com vocês obrigado pelo jovem vamos falar que é jovem guarda né vou fazer 52 esse mês dia 31 de março um ariano ariano gente tem gente que não acredita que o Dorim é ariano é que nem uma coisa gente eu entro em sintonia comigo mesmo eu como médium sensitivo auditivo e visual eu tenho que acreditar muito na minha intuição eu tenho que acreditar muito na telepatia porque tem pessoas que sentam na minha frente e eu sou muito franco eu a pessoa senta na minha frente a pessoa ah ela começa a contar eu falo só um minutinho aí já começa a vir a frequência dela a energia dela a sintonia dela pra mim e eu começo a falar com ela então eu vou puxando coisas da pessoa que ela às vezes está inibida não quer falar porque a pessoa quando senta em frente a um terapeuta tem muitas coisas que elas não querem passar pra você e você entrando na sintonia dela você vai deixando ela mais leve mais calma e você consegue entrar naquela frequência consegue entrar naquela energia que a pessoa está entendeu então eu procuro normalmente entrar na sintonia a Malu Moraes mesmo mandou pra mim uma foto e eu falei pra ela olha Malu eu vou te responder sobre essa foto daqui uns dias tem que mostrar pra Karen tudo porque ela tinha um extraterrestre numa cortina desculpa Malu de falar isso e de repente eu tenho que analisar a Malu gente é uma pessoa que ela faz live no facebook ela é uma pessoa com muita luz muita paz ela traz uma paz nas lives dela uma energia maravilhosa faz tempo que eu e a Malu e a Karen a gente não conversa com ela porque não sobra tempo gente e de repente a gente se fala de 3 em 3 meses quando ela sente a intuição ou ela na telepatia dela com a gente ela consegue falar olha Dorinda fala um oi a Malu inclusive aqui falou estou atenta a informações sobre o coronavírus mas não entro na sintonia de pânico que vem com as informações olha que legal ela não entra em sintonia com o pânico com a energia do coronavírus nem eu gente se tudo eu for falar quando eu não estou bem eu falo olha eu mesmo gente eu ando eu estou cansado fisicamente espiritualmente e mental porque eu estou chegando no Galáctica todo dia 6 6 e 15 estou saindo daqui entre 8 9 horas da noite direto porque a gente está reformando o Galáctica eu estou com uma eu nunca tive sinusite mas aqui a gente está mexendo em coisas está doando está tirando coisas que não servem para a gente por exemplo aquela energia de imóveis antigos coisas que você não está usando doa porque você entra numa frequência ou numa energia que não é sua aquilo lá é do seu passado aquilo está atrapalhando vocês é que nem vocês tem que entrar na sintonia de cores sabe feixue vê o lugar certo de colocar também isso é muito importante também vou estudar um pouquinho para estar falando com vocês então tudo isso eu tenho que entrar em sintonia para mim não está falando besteira para vocês e automaticamente quando eu acho que ainda é alguma coisa eu pego um tema um tema e vou estudar e vou estudar e escutar isso eu aprendi com a Karen você tem que escutar de várias pessoas para ver se você não vai falar besteira eu vou tirar a carta do dia que é a carta do sábado hoje para você para todo mundo olha com a mesa cósmica cigana eu vou tirar uma geral para vocês que essa geral ela vai falar do trabalho da espiritualidade família prosperidade proteção relacionamento vidas passadas amigos magia saúde e quem é vocês hoje vamos lá eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês eu quero pedir para vocês compartilhem essa live tem muitos de vocês todos nós somos médios muitos de vocês tem intuição vocês tem a clarividência olha gente eu falo eu tenho a clarividência mas eu falo para vocês que a minha intuição ela grita mais alto porque quando a clarividência mostra eu já escutei porque o cigano vem e fala para mim coisa louca né meu guardião fala para mim ou minha intuição na hora ela fala olha aí quando eu estou chegando aí eu vejo mas antes de chegar ela já me mostra é que nem eu quando eu dançava dança cigana né que agora não dá mais tempo eu coloco a roupa cigana todo mundo me via porque eu entro na frequência do cigano todo mundo me via de cabelo comprido olhos verdes né a Karen mesmo ela fala para todas as pessoas Dorin tinha os olhos verdes me enganou agora está com os olhos castanhos vamos lá gente primeira carta do trabalho âncora começa a ancorar começa a focar naquilo que vocês querem tá mostra aqui papel não faça nada qualquer coisa que vocês forem fazer dentro do trabalho com papel tudo por escrito três mostra que vocês têm muita sorte no trabalho mas o cinco mostra que vocês falta um pouco de equilíbrio mais confiança no que vocês fazem mais confiança no currículo que vocês vão entregar no trabalho que vocês estão procurando o oito que o três e cinco é oito mostra que vocês estão na energia esse ano de sorte para o trabalho em dinheiro também na espiritualidade a torre a torre eu sinto que é assim vocês têm que aprender a caminhar sozinho na espiritualidade eu faço orientação espiritual e eu falo para muitos médios às vezes que eles recebem radiação eles fecham os olhos aí eu falo meu filho abre os olhos aí eles abrem os olhos eu falo você está sentindo a irradiação você está sentindo uma intuição forte do seu mentor estar do seu lado estou eu falei então você pode fazer isso com os olhos abertos você pode entrar em sintonia com o seu mentor com o seu guardião com o seu anjo da guarda e com Deus e com você mesmo tá vamos lá na família deixe o passado de lado que é o caixão renasça que o caixão também é um renascimento vamos lá prosperidade a cruz gente a cruz para mim é uma carta que eu sempre coloco como Deus mostra aqui muita prosperidade porque 3 é sorte 6 você tem que entrar no equilíbrio na sintonia também de você para a prosperidade você tem que entrar em sintonia com o seu trabalho sintonia com aquilo que você quer o 9 é acreditar mais em vocês na sua intuição olha no guardião no protetor e quem cuida de vocês que é Deus cuida de nós todos mas vocês tem um anjo da guarda tem um guardião tem arcanjo Miguel tem olha não importa a religião não importa a etnia de vocês formar uma aliança com vocês mesmo entrar em sintonia com o seu anjo da guarda o relacionamento homem vocês tem que entrar mais em sintonia com aquilo que você ama que é aquilo que você quer eu quero você está solteira solteira eu vou entrar em sintonia como? vamos escrever um papel vamos escrever eu quero um homem que me dê atenção eu quero uma mulher que me dê atenção eu quero uma pessoa que colabore comigo dentro de casa então você vai entrar em sintonia você vai escrever e entrar em sintonia com aquilo todos os dias porque você está entrando em sintonia você pode escrever um caderno cada dia como fala no Teta Healy quando eu fiz o curso de Teta Healy você pode uma folha colocar eu quero trocar de emprego eu quero saúde eu quero uma casa nova eu quero um carro eu quero saúde para os meus filhos eu quero que o meu filho chegue em uma faculdade eu quero então você vai colocando cada dia e você vai lendo antes de dormir para você entrar naquela sintonia naquela vibração entendeu? e falando com o seu eu muito legal isso né? vidas passadas as coisas são cortadas da vida de vocês para surgir coisas novas foi você corte gente já foi cortado o que está de ruim das vidas passadas vamos viver o hoje passou passou você xingou uma pessoa lá atrás brigou com uma pessoa lá atrás você tem que se perdoar e pedir perdão para a pessoa também às vezes nós temos que pedir perdão e para as pessoas que a gente fala mas por que eu estou pedindo perdão? se a pessoa não quer escutar seu perdão peça perdão você mesmo dentro de você peça a gratidão sempre gratidão porque ela brigou com você é gratidão porque ela te ensinou alguma coisa e perdoe gente perdoe para que carregar isso nas suas costas quanta gente aí está com dor nas costas pesada não sabe é porque não consegue se perdoar não consegue perdoar as pessoas também se perdoa para que isso? para que raiva? para que rancor? para que ser vingativo vingativa? deixa para lá gente vamos viver o hoje passado é passado se você errou tente se melhorar tenta aquela pessoa que você errou tenta ajudar ela de alguma forma se ela não quer falar com você mande luz mande oração aquela pessoa que mandou magia para você mandou olho gordo para você manda a luz para ela que a luz vai deixar ela cega e ela vai acabar esquecendo de você é isso que eu falo para todas as pessoas eu faço aqui a magia cigana eu faço o atendimento e eu falo para a pessoa olha você tem que você quer ser ajudada então vamos entrar em sintonia com Deus pedir a Deus pedir licença e ver se é divino a gente está fazendo qualquer magia porque é a magia da luz o atendimento que é da luz pedindo licença para começar a mesa aos guardiões você tem que entrar em sintonia com a pessoa é a sintonia com Deus quando você faz um reiki que eu faço reiki eu tenho que entrar em sintonia com a pessoa quando eu faço um tetahine eu tenho que entrar em sintonia com a pessoa quando eu faço uma palmetria eu tenho que entrar em sintonia com a pessoa quando eu faço um alinhamento do DNA eu tenho que entrar em sintonia com a pessoa e ao mesmo tempo tentar ver se a gente consegue falar em telepatia também então tudo isso vem de intuição sua para você na hora fazer nos amigos gente olha os amigos estão bons para todo mundo muita prosperidade muita amizade nova aí aparecendo na magia não esquenta olha arcanjo miguel tomando conta o cavaleiro ogum são jorge e o guardião tomando conta para vocês para não entrar nada de ruim vocês são guerreiros não entra na sintonia eu estou com magia eu estou amarrada eu estou amarrado não nada disso nada disso de ficar pensando eu estou amarrado eu estou com magia não nossa eu fui chipada eu estou com capacete prendendo minha cabeça estou com uma armadura que está prendendo minha cabeça estou com voodoo que fizeram voodoo para mim não não entra nessa sintonia estou com ah eu acho que eu estou com coronavírus porque eu estou espirrando estou com dor no corpo não não entra nessa sintonia gente não entra nessa sintonia não entra nessa vibração tá você não tem que entrar nessa vibração a maior força que você tem para enfrentar qualquer coisa ruim é você entrar não entrar na sintonia entrar na sintonia boa eu tenho muita saúde eu tenho muita alegria eu tenho muito dinheiro você está sem dinheiro ah eu quero comprar tal coisa a pessoa vamos comprar hoje você fala meu dinheiro está investido e meu investimento no momento eu não posso mexer porque você está jogando no universo que aquele dinheiro que o universo vai trazer para você já está investido lá em cima porque tudo é escrito pessoal está no seu livre-arbítrio aquela pessoa que você quer e você está em sintonia com ela você está com a energia dela com a frequência dela você tem que ter uma intuição e acreditar que aquela pessoa vai estar do seu lado porque se não for para ela estar ela não vai estar porque não está marcado na sua vida e muitas vezes nós insistimos em ficar com uma pessoa que ela já deu todos os toques deu todos os sinais e nós não seguimos nossa intuição nossa intuição dentro de nós está falando no mental no físico para a gente não ir mas nosso coração por amar nós somos impulsionados pelo amor ou pela carência muitas vezes a gente está carente e essa carência faz a gente entrar naquela sintonia que não existe você tem que tomar muito cuidado por que os obsessores entram dentro de você porque você de repente não consegue aquele amor que você quer não consegue as coisas você entra naquela vibração de beber ah hoje é dia vou tomar uma cerveja aí você comece a tomar uma toma duas por que? você entra já naquela sintonia e o obsessor aproveita para entrar em você então eu mesmo eu estou procurando eu não bebo e quando as vezes eu dar vontade de tomar um cálice de vinho eu coloco um para o meu cigano né é minha intuição ó dá um para ele eu sigo minha intuição e tomo um cálice de vinho eu e a Karen né um cálice não uma taça de vinho mas isso é dificilmente a gente eu especialmente tomar vinho antigamente já tomei muito vinho nas danças nas festas ciganas já bebi muito vinho então eu entrava na energia do cigano eu tinha que tomar vinho nas festas gente era a coisa mais gostosa que tinha lógico sempre voltando para casa com um Uber ou um 99 né para a gente não arriscar estar em algum acidente vamos lá na saúde tô falando demais hoje ó a casa cuide da sua casa dentro de você cuide do seu emocional a gente acabou de falar isso não entra em vibração de doença não entra em vibração de escassez entra na vibração boa você você que tá acostumado de manhã e fala assim eu adoro tomar café no copo começa a tomar na chica começa a falar eu sou eu sou eu estou vibrando a energia mudando na minha vida é só uma coisa mas eu adoro tomar café no copo adoro comer um pouco mortadela nossa demais né tem gente que fala eu adoro uma picanha eu adoro uma costela o seu meio o urso o urso mostra o que gente todo mundo fala ai quando dá urso dá magia não gente o urso ele inberna vocês estão invernando há muito tempo tá na hora desse urso acordar vamos acordar esse urso que está preso aí dentro de vocês vamos mudar a energia de vocês vamos mudar a sintonia vamos mudar a frequência vamos mudar a mudar a sua vida vamos seguir a intuição que a intuição está dizendo pra vocês o que hoje eu acho que eu vou chegar um pouco mais tarde no trabalho por quê? porque teve uma sintonia que se você saísse um pouco mais cedo da sua casa né porque você entra em sintonia às vezes e a sua intuição fala e você entra numa sintonia de luz porque você sai de sua casa fazendo uma meditação fazendo uma oração você vai entrar na sintonia de luz e aquele pequeno atraso que você esteve foi o quê? uma sintonia com o eu com a luz com você mesmo evitando de você sofrer um acidente a gente fala até um livramento né então siga a sua intuição eu quero agradecer a todos vocês um ótimo sábado pra vocês não esqueçam no instagram segunda-feira é dia de benzimento deixar seu nome lá no instagram Wagner Dorin terapeuta com W tá Wagner Dorin terapeuta com W eu vou colocar pra vocês aí os telefones pode deixar também o nome no whatsapp tá qualquer um dos dois ou se não no e-mail também gente beijo no coração e até amanhã não sei o horário porque lá a internet é ruim no sítio e eu vou emprestar do caseiro enquanto a gente não colocar a nossa tá bom pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixei pai caímos em tentação mas devai-o do mal porque teu reino poder e a glória para sempre amém eu entrei em sintonia do fundo do meu coração com todos vocês dentro da sua casa dentro do seu trabalho dentro da onde você estiver dentro dos hospitais mandando energia mandando uma frequência de luz a todos vocês agora e uma vibração a cada um de vocês nesse momento uma pirâmide de luz azul de Arcanjo Miguel de San Germán pedindo a Mestre Larion que traga a cura dentro da sua casa pedindo a todos os mestres seccionados a toda a fraternidade branca que abençoe vocês beijo até amanhã pessoal tchau e aí Amém.